O texto do projeto de lei de autoria do deputado estadual Pedro Tavares cria a campanha Estudante Consciente na Rede Estadual de Ensino O objetivo da proposta é desenvolver iniciativas que chamem a atenção dos alunos para temas que afetam de maneira direta o ambiente e o comportamento escolar De acordo com o presidente do Colegiado de Constituição e Justiça da Alba Deputado Rosenberg Pinto, essa iniciativa é importante porque alerta para assuntos como drogas, racismo, bullying, rolezinhos e ressalta a necessidade da inclusão social de estudantes com deficiência Esse é um projeto importante já que nós estamos falando da educação social onde institui um programa de conscientização dos estudantes na escola para que possa preservar a escola, para que possa respeitar os colegas para que possa entender a escola como um espaço público, um espaço de todos